Eu acho que vai vir, mas... Gente, eu já ganhei esse mapa de janeiro, mas eu não gravei, vocês não ouviram, é... É o seguinte... Ok... E vocês estão... E vocês estão... Gente, vocês não... Você não pode pisar nesse sol, senhor. É porque se tu morre, Daniela, tu morre. Não adianta que tu pode... É mentira, né? Se não, não. Eu nunca mais vou ganhando desse. É porque eu já ganhei, vocês morreram. Sempre foi isso. Agora essa parte, né? É que tem mais dificuldade, né? É que nós estamos mortos e fizeram. Eu já foui mais sur aquele teor, né? Isso vai virar da ponto! Ai, eu acho que se vocês rausiferam. Koala! Eu estou aqui, meu Deus. Tiago tir demande de caminhamento de caminhamento de caminhamento Seja toda lá, ela dá dan 6,9 milagueved Federal Simpel ins- cioè... Seja toda sendo elarecada, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Gente, como é que eu caí, já? Se eu cair, eu também não julguei isso uma vez. Então, eu já estou nessa parte do céu, já, né? Que é a parte que eu já estava... Eu quase caí, vou ter pulado duas vezes. Um rapaz. Oh, gente, rapaz. Por que eu já expulho? Três, dois, um, 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 dois, três, 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 três. Gente, cadê? Eu ganhei, mas sem animação.